Imagens da agência de notícias estatal da Síria, transmitidas nesta sexta-feira, mostram uma relativa calma no aeroporto internacional da capital Damasco. No entanto, um grupo de rebeldes disparou dois foguetes contra um avião na pista de pouso e um depósito de querosene. O tanque pegou fogo e a aeronave sofreu grandes danos. Segundo a agência SANA, o tráfego aéreo está normal e o incêndio foi controlado. Os rebeldes já anunciaram ataques contra o aeroporto de Damasco várias vezes, mas este foi o primeiro a ser noticiado pela mídia oficial da Síria. De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, tropas do regime do presidente Bashar al-Assad entraram em confronto com insurgentes perto do aeroporto na segunda-feira passada. Desde novembro de 2012, conflitos esporádicos acontecem nas redondezas do terminal e às vezes o tráfego é interrompido. Obrigado. 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 Obrigado.